Nossa equipe foi até uma vinícola premiada em Colombo te mostrar o melhor cabernet sauvignon do Brasil. O parreiral de uvas merlô atrás da vinícola é novo, tem apenas um ano. Mas a história da franco-italiano é bem mais antiga. Começa no fim do século XVIII, quando os bisavós de Fernando iniciaram a produção de vinhos na região. Meus bisavós franceses são da parte paterna da família, colonizaram essa região onde a vinícola se encontra. E meus bisavós maternos são na área rural e central do município de Colombo, que é o maior color italiano do estado. E ambos, por coincidência, faziam vinhos. As gerações foram passando, meus pais se encontraram e formaram a franco-italiana. E assim, a gente mantém os dois vinhedos nas duas localidades, uma aqui na sanidade e outra na parte italiana. E continuamos produzindo os vinhos. Sempre com foco na produção de vinhos de mesa. E depois, meus pais continuaram e a minha geração também foi indo, tentando evoluir a linha de vinho. A maior parte das uvas usadas aqui para a fabricação de vinhos e de espumantes vem de famílias parceiras dos estados da região sul. Nos últimos anos, a viticultura paranaense passou a produzir uvas cada vez melhores para a produção de vinhos finos. O foco da vinícola hoje. A incidência, bastante, da gente estar muito próximo aqui da Gentilichique, que são um dos grandes produtores mundiais de vinho, entre acesso a esses vinhos, fez com que mudasse bastante o paladar do consumidor brasileiro nos últimos anos. E deu um alerta para as vinícolas brasileiras que elas precisavam ter qualidade em seus vinhos. Então, as vinícolas reformularam seus vinhedos. Hoje, praticamente, não existem mais vinhedos em sistema latado. Essas vinhedos são somente em sistemas de paldeira, para menor produtividade por hectare. Todos esses fatores focam o compromisso com a qualidade. Então, as vinícolas brasileiras entenderam que precisam, além, lógico, dos custos do Brasil que envolvem todo o processo, mas também focar na qualidade do produto. Então, a gente tem que ter vinho bom na garrafa para o nosso consumidor entender que nós temos condições de fazer grandes vinhos. Toda essa experiência já rendeu à vinícola vários prêmios. Neste ano, um dos vinhos da Franco Italiano conquistou, pela segunda vez consecutiva, o prêmio de melhor Cabernet Salvignon do Brasil. A grande prova Vinhos do Brasil reuniu quase 150 vinícolas de nove estados brasileiros. O título, dividido com outra vinícola paranaense, foi para o Censurato, um Cabernet Salvignon envelhecido por 12 meses em Barril de Carvalho. O reconhecimento atrai ainda mais visitantes para o local em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O turista pode conhecer todos os espaços da vinícola e saber mais sobre a vitivinicultura. Então, a vinícola fritana é aberta diariamente para receber os turistas aqui, para conhecer nossas instalações e degustar alguns vinhos conosco. Nós temos hoje a disposição às visitas guiadas, que é só solicitar aqui na vinícola, e também algumas degustações e um jardim que a gente abriu para que as pessoas possam degustar alguns vinhos. E também, dentro da região metropolitana, aqui nós temos o roteiro dos vinhos finos aqui, das vinícolas, onde o turista pode vir para lá. Então, é uma coisa muito bacana, uma nova realidade da viticultura paranaense. A viticultura paranaense. A viticultura paranaense.